Oi pessoal tudo bem hoje eu vou fazer uma receita de biscoito doce de farinha de trigo e mussarela para esta receita eu vou usar uma xícara de açúcar 120 gramas meia xícara de manteiga 90 gramas fecha uma colher de café de sal uma colher de sopa de fermento químico em pó 10 gramas continue mexendo 100 gramas de mussarela ralada uma xícara de chá dois ovos inteiros quatro xícaras de chá de farinha de trigo 400 gramas para colocando aos poucos e mexendo inscreva-se no canal compartilhe comente e ative o sino para as notificações para a manhã e ative o seu biscoito e se inscreva no canal e ative as notificações Tchau, tchau. Mexa a massa até que ela não grude nos seus dedos, ela fica macia. Tchau, tchau. Música 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 Unte uma assadeira ou coloque um papel manteiga e unte por cima. Música Faça um molde de sua preferência. E eu fiz umas bolinhas e usei um cortador de massa. Música 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 Obrigada por assistir e até o próximo. Música Música